Louise, antes de tudo, além de ser escultora, ela produzia diários escritos e diários em desenho, como mecanismos de anotação e de desabafo, de certa maneira. Então, se a escultura era um momento de extravasamento, de catarse, os diários eram o cuidado dela dia a dia com suas questões artísticas e psicológicas. Nesse caso, a gente tem um desenho sobre papel que é quase um excerto dos diários da Louise. Ela vai falar, claustrofobia e onipotência, eu quero, logo eu posso, eu posso, mas eu tenho medo, e termina dizendo, eu tenho medo, logo existo, ou logo vivo. Então, ela substitui, assim, eu penso, logo existo, por um eu tenho medo e por isso vivo. É um pouco a chave que a Louise se coloca. Ela lida com a psicanálise de uma maneira diferenciada, em relação a muitos artistas que se interessaram pelas psicanálises no último século, porque ela não olha para a psicanálise para entender o outro. Ela olha para a psicanálise para se colocar ela mesma como alguém na condição do doente ou da pessoa que se passa pela terapia. Ela mesma como movida e bloqueada pelos seus medos e desejos. E a sobra mostra um casal em tecido que tem um abraço, o primeiro que está incompleto, não tem pés, não tem cabeças, e que está num abraço que a gente fica entre o terno, o fraterno e o desesperado, entre uma situação de amor e uma situação de algo que possa ser repulsivo, que fica salientado, primeiro para essa vitrine, que é uma vitrine de fato de época, que seria de uma situação de um museu de ciências naturais, e depois para essa prótese. A irmã da Louise usava uma prótese dessas, a Louise viu no contexto pós-guerra na França milhares de homens e mulheres com prótese, partes do corpo faltando, o próprio pai dela era uma vítima da guerra nesse sentido, e ela emocionalmente se considerava uma aleijada. Então muitas das suas representações das figuras femininas vão mostrar mulheres partidas. As instalações da Louise são muitas vezes chamadas de celas por ela mesma, ou células. Nesse caso ela representa uma situação de castigo, que também é uma situação por qual todos nós vivemos, estar colocado no cantinho, se sentir diminuído em relação ao espaço, e que é também parte da biografia dela, mas que ela representa como uma situação universal, com a qual qualquer um pode se relacionar. É uma obra super sintética, porque se chama O Desafio. Nesse caso ela coloca esses objetos numa estrutura muito frágil, que poderia cair, entrar em colapso com o menor esbarrão. E ela chama de desafio porque ela mesma se coloca como uma figura que tendia a destruir os seus trabalhos, as suas relações pessoais e os seus trabalhos. Ela falava, eu faço, eu desfaço, eu refaço. Ela é famosa por ter destruído inúmeras culturas e ter passado anos até reconstruí-las. Ela fazer arte ou estabelecer esse equilíbrio frágil era a maneira que ela poderia ter de controlar os próprios impulsos. Era o esforço produtivo e defensivo dela mesma. Bom, esse é o Arco da Histeria, é uma das obras mais conhecidas da Louise, pela sua síntese formal. Ela é bonita porque ela foi feita a partir do molde do corpo do assistente da Louise. Ela tirou dois moldes com ele deitado, assim, e depois ela o juntou formando essa posição que seria quase impossível ou extremamente desconfortável e que fica aí suspensa. A Louise trabalha formas suspensas, muitas vezes, para colocá-las numa condição de fragilidade, em oposição à escultura que está numa base protegida, elevada em relação ao público e estável. A escultura suspensa, ela pode se deslocar com o menor empurrão. E aqui também há um esforço do corpo em se tornar forma. Enquanto naquele primeiro momento, nos anos 60, as formas eram sempre ambivalentes, cortadas, picotadas, esse corpo do Arco da Histeria, ele tenta quase se tornar um círculo, abrir mão da sua corporalidade de uma forma abstrata, pura, e com isso ganhando uma situação de extrema desconforto e inquietação. Essa é uma também parte das células, parte das instalações mais teatrais da Louise, e que muitas vezes tem discursos, a gente está falando aqui de alguns casos que tem uma narrativa muito clara, em alguns momentos a narrativa está totalmente em aberto para cada um de nós jogar, assim, uma forma tão desconfortável e inquietante, que a gente nem precisa falar se é pai, é filho, é mãe, o público vai completar essa forma simbólica e sugestiva.